A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 13 versículos 31 a 35 Naquele tempo Jesus contou-lhes uma outra parábola, o reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola, o reino dos céus é como fermento que uma mulher pega e mistura com três porções de farinha até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas das multidões, nada lhes falava sem usar parábolas para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, o que vale o que você vai fazer durante essa semana? Uma nova semana, presente da graça de Deus, trabalho, encontro com as pessoas, diálogo, amizade, relacionamento, luta pela vida. É aquilo que nós vamos fazer a partir de hoje, depois de termos vivido o final de semana. O que você pode fazer pelos outros? Dizer um bom dia? Sorrir para uma pessoa? Oferecer o seu espaço para uma pessoa no coletivo? Ter um gesto de civilidade? Não jogar um lixo na rua? Fazer um ato de amor para uma pessoa necessitada? Perdoar? Coisas que parecem tão pequenas. No entanto, segundo os critérios do reino dos céus, onde uma semente de mostarda tem valor, onde um pouquinho de fermento serve para fazer a massa toda crescer, no reino dos céus, nada é julgado fora, nada fica sem valor. Acolha essa preciosidade do reino de Deus que está presente em você, aprenda a espalhá-lo através de sua palavra, do seu testemunho, dos seus gestos, das coisas mais simples que podem ocorrer. E não despreze os ensinamentos que exatamente a simplicidade do cotidiano pode oferecer-lhe a partir do dia de hoje, nessa semana que a graça de Deus nos concede. É a palavra de vida eterna. Legenda por TIAGO ERA